Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela já fica tuim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traiço era Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo o freio de mão no cavalinho de pau Faço sério, canto o pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois por alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos Passagem 5, blindada, tu sabe que é o saco Armador não morre, querendo no asfalto A gente que entra no caminho do mel, nós é joado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do momento Tá tranquilo, de rolezinho de PCX Eu sempre quis ver as criancinha feliz Tá mó paz de Deus nos acesso Tudo calmo, hoje é só progresso Esse donado crema, muda nóis, tá na atividade Boletividade ronda na comunidade Vida reboada, geral tá ciente A danada brota, sabe, é coisa mais paparrete Anto ouro que meu pescoço até some Cintura ignorante, brabão de peitar o homem Elas me consome, tubarão te come Patrocina iPhone, Louisville e silicone Eu acendo a flor pra nós transar Hoje eu vou jogar tudo aí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina E eu não paro com o falso Sou de rádio Conheço na palma da mão Pavãozinho, pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela é perseguido pelos canas Favela do empresário MC ator Eu sou E se a preço é invernozinho Eu tô Entre os nove, dez na cena Tremba lá do rio Se não chamo de lino Chama de cabelinho Que ela liga pra dizer Que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumou Viu que a vista aqui é de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Gostou tanto que se aprofunda Você fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Se se aprontou toda Viste a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa Novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Tô vendido aqui Mas não falta disposição Fogo no balão Pra eu achar Que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mas não é de razão Eu acendo a roupa Relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Cheio de ódio guardado Na porra do peito Carrego meu ego Mas eu tenho respeito Quebrando essas regras Que aparecem no meio Eu fui na minha luta E eu não nasci herdeiro Mantendo a essência de criar Tu sabe como é Mas quando nós tava fraco Para o mente no pé É que o menor para tudo E tu vê da onde vem Porque o dinheiro e o ouro Não me vejam fé Eu sou um homem tão forte Já passei por vários bagulhos Eu só tô aonde eu tô Porque Deus é acima de tudo Eles acham que sabem o que eu fiz Mas não trabalha com a mente Olha pra minha cara de deboche com 19 anos a frente E de malote no bolso Lancei meu traje novo Não sei por quem a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria Que o que o menor se inspira Nó não disputa Nó mostra na risca Pode o nó botar no bolso Faz virar dinheiro E converte em prosperidade Pra quem tem tanto orgulho Se o futuro é morte Perder nesse jogo faz parte Se não for Deus vai ser meu AR Que vai me livrar da maldade Eu vou ser grande mesmo Que ninguém acredite Pela fé e humildade Quando os que disseram tô contigo Não Quando eu precisei vários sumiram Sabedoria não tem um livro Sei Que a traição nunca vem de inimigo Bota o G3 pra cantar Se é bala na bala Na troca lembra o freguês Se tu tentar embicar Eu não vou recuar Sai da frente Bebe ao que é minha vez Quero ver tu sustentar Cor da top Bica com o intuito de caça A vocês O menor porta a cara No xilu baguina Preparado pra matar ou morrer E dessa vida Nada se leva Por isso eu tô Pelas partes de criar Pique, pique, imperador O menor Se inspira na vivência de favela Error da mídia Fake news Só imatéria Tudo que nó canta É o que nó já viveu Pegou a visão Ed malote no bolso Lancei meu traje novo Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria Que o menor se inspira Nós não disputa Nós mostra na risca E de malote no bolso Sem van Sem meu traje novo Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria Que o menor se inspira Nós não disputa Nós mostra na risca É nó mesmo A nova era É o Bram É o chefe Fake news aqui é só imatéria Como sempre Mas é de verdade mesmo LB único produziu É poder E da VK que o menor se inspira E da VK que eu sou cria E da VK que eu sou cria E da Lama Um bipé montado pelo alto E óleo pequeno fechando o quadrado Chegou a hora do julgamento Vamos ver se tu tá errado Várias glock de pente alongado É Gabizão que tá tudo dominado E o papo do mano é só Melhor deixar tudo fechando A agenda de trinta ou vice-ecoa Agora se malefunk tudo tremendo Menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela habilidade é mudeu vira Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Menor então olha pro dentro Vê se eu não tô dentro Várias falando de mim pela net Acho que chegou o momento Foda se o hype não rendo Se esconde pelo apartamento Só pela fala que eu usei a roupa Que eu porto e ela fala que eu sou nojento Para extrair o minha confiança E caiu deixar o seu rastro de cobra Aquele ditado é certo que mula Só anda com mula não pica a sua honra Quantos erraram então rala da fila Anda reto só não deixa na reta Quem traiu vai pagar Porque cê sabe que lá na frente A cobrança é severa E eu tenho um pente de ouro Guardado na mala do carro Derrubo um safado Essa bunda é enorme A garota jogando com marra Porrada essa buceta cara Minha vó tá maluca Aponta nessa dose dourada Que coste com as balas de aço E eu chego pisando nessa porta E eu saco a tropa e acabo com toda essa palhação A agenda de trinta é um vicié Parece Miley Funk e tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mordeu o vento Ela quer se perder com o trem do pequeno Cheio de ouro igual o faraó Nós é o cara do momento A agenda de trinta é um vicié Parece Miley Funk e tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mordeu o vento Ela quer se perder com o trem do pequeno Cheio de ouro igual o faraó Nós é o cara do momento O menor troca tiro no meio da rua gritando Muita onda Black Lança No Santa Maru Vou chapar Nós matem contra nós ninguém Vê se tu vai ficar igual Glock sem roupa Deixa eles se amostrar fingir que tá bem Pra pegar minha tropa nem fazendo a roupa Mais de 200k só de digital Só se roupei pau e eu não vou parar Hoje eu tô bem melhor que os anos atrás Dinheiro a mais já não falta mais Muita onda Black Lança No Santa Maru No chapar Muita onda Black Lança No Santa Maru No chapar Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do Santa Maru Colocou peito de silicone Tomei o melzinho hoje nós vai transar Mais um hotel Ainda bebê Fuma fuma um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano Eu tô viciado no lucro Batei o boom bap e o tré Zero um Fato Você sabe eu sou o único Ele é Original con Cache mais caro do game Ouro no dente, bala no pente Eu fudo essas bitch eu nem sei o nome dela Será que ela é GP? Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do Santa Maru Colocou peito de silicone Tomei o melzinho hoje nós vai transar Vamo mesmo Mais um hotel Ainda bebê Hot coach Fuma fuma um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda Black lança Santa Maru O chapar Muita onda Black lança Santa Maru O chapar Vamos lá Já pensei em parar Me levantei Tô na luta do foco Confesso Teu medo De falhar Meus anjos E demônios Me deixarão de lado Juro que eu não gosto de chorar Sobrecarregado com o peso da glória É que o homem era só um menino e todas Cicatrizes marcou sua trajetória Ouro no pescoço, também é ouro no dente Terror dos invejoso, Jesus no pingente Vem te dar meu vulgo pra tu ver que eu sou maluco Cara de ódio pra mostrar que eu tô puto Não rendo pra ninguém, problema do estado Mantei meu castelo, botei medo no diabo Suas atitudes me provam o contrário Bandido que é bandido é sempre respeitado Humildade pra vencer, chegar onde tu quiser O que vai te levar longe é a porra da tua fé Novinha e da mulher Sempre destacado, atacante, bravo, pique, Cristiano Ronaldo Ela vai beijar, bebê, que flow Piranha quer colar na porra do show Olha pra minha cara e quer me dar porra da xota Roça na minha gló aqui no bico do meu neota Manda mensagem, me engana no meu teu Pega na minha pica que eu te levo pro céu Quem nunca sentou no banco do resto Ganhei esse jogo e joguei fora o troféu Iranha que é mídia, em cima da minha fama Varo vão falar que essa porra é drama Misturei tristeza junto com felicidade Quando nós tá puto o coração fala a verdade Ouro no pescoço, também ouro no dente Terror dos invejosos, Jesus no pingente Vem te dar meu vulgo pra tu ver que eu sou maluco Cara de ódio pra mostrar que eu tô puto Não rendo pra ninguém, problema do estado Mantei meu castelo, botei medo no diabo Suas atitudes me provam o contrário Bandido que é bandido é sempre respeitado Humildade pra vencer, chegar onde tu quiser O que vai te levar longe é a porra da tua fé Novinha e da mulher, sempre destacado Atacante, bravo, pique, Cristiano Ronaldo Ela vai beijar, bebê, que flow Piranha quer colar na porra do show Olha pra minha cara e quer me dar porra da xota Roça na minha glock no bico do meu neota Manda mensagem, me engana no meu teu Pega na minha pica que eu te levo pro céu Quem nunca sentou no banco dos réus Ganhei esse jogo e joguei fora o troféu Iranha que é mídia, em cima da minha fama Vários vão falar que essa porra é drama Misturei tristeza junto com felicidade Quando nós tá puto o coração fala a verdade Música Música Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha faz pose pra foto Pra bombar no tiktok Nunca entendeu nosso pk Chariaba da xilique Ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e onde eu perdi Se a vida é um sexo então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com eles No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo No fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Não volta e volta o meu coração Eu não sei Fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pêntico Sempre com bala no pêntico Sempre com bala no pêntico Essa daqui vira trend Olha faz pose pra foto Paloma no TikTok Sempre com o belo page Desse daqui virou trade Rebola e foi exposto pra foto Paloma no TikTok Tipo não é, ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã, que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas, mas hoje eu quero você pra mim Do nada, cê vem cruzando meu caminho Sabe que eu sou complicado, será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente, eu divido contigo o rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero, mas tem quem me explica Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Acha que é porque é mais cara a casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui virou trend Revolha e faz posto pra foto Roba uma no tiktok Ache que é a Covid Ache que é quita Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista, pronto pra brigar Palmeios, alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando, tu vai se arrasar A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista, pronto pra brigar Palmeios, alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando, tu vai se arrasar Os anos atrás tava na povo, maquiando a porrar tudo Última forma pra quem tiver na covardia ou na vacilação Primeira com o ódio do Estado, a cata perfurando brindar Nunca vão ser esquecidos irmão que se foi defendendo o paisão E se é dia de baile eu atualizo a égua As piranha tem a pausa, alemão quer quebra Esses brindes refletem nas joias Carro bicho da fuga nas troia Dois mig e miliva dos filha da puta que quer pôr um filho na minha história A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista, pronto pra brigar Palmeios, alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando, tu vai se arrasar Tenta coisa com passila no final de ano, peço que Deus me proteja Pra na pessoa ficar jogando indiretinha, me via abaixa a cabeça Joga o bebê na esteira, bota pra cantar na ladeira E o papo do manião só tem que botar alemão pra volta de ré Joga esse balão no carro, turmela mandando no asfalto Espia se lança pro alto, equipe bar novo e a tropa do sábio Sabe como é que é A dor que deu o primeiro passo, vários que pulam do bar Que acham que o norte tava fraco Ficam com medo pensando que minha história já tinha acabado O tempo bota cada rei no trono Cada palhaço volta pro seu círculo Para fazer o trem, os alemão trilham E quem peitou minha tropa ficou no caminho Eu sou mais eu, primeiro é Deus, depois é nó de novo E é vários bebelzinho de raça que quer ser o mais novo E acaba pente, enche pente, nó troca de novo Essa guerra só começou um dia após o outro A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista pronto pra brincar Tá com meus alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando, tu vai se arrasar A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista pronto pra brincar Tá com meus alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando, tu vai se arrasar Tchau 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 Em tempos difíceis nós vai ter que manter a fé em dobro É tipo 12, 2G no mic, hoje é fácil, elas queiram e parte, mas na fase ruim, quem te ajudou? Tô pela menor, cuticão do bebê, G com Liru, é abençoado por Deus Eu te narrego atualizado, hoje ela quer entrar do lado, feito maciço pesado Lugar impundo e dando dois tiros pro auge, tem chuva de paco Nada mal em man street, fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louvando o ser do Senhor, que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louvando o ser do Senhor E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fuzi no óleo, ela me olha Se tu for maluco, tu bate de frente O namor não imploro, eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idadinho o bicho sou Ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Na minha B&D, com banco de cor Me subestima, porque eu sou novo Não vai achar que nós é burro Já tô muito tempo botando pra ela Que foi fulho, roé Até hoje não esquece Na base ela desce, pet, tapa Ela é uma preta Diz que ficou viciada Igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí, não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser caô, a balacão Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o P.E. Cole geral, sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela NASA E hoje tô me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrata Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no Galo Pavãozinho Pavão Tô ganhando o mundo Sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta Bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira Deixa eles contar história Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o P.E. Cole geral, sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega Igual o teu nego Coloca tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso E tão longe de apego Que eu sou bipolar Uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie Com a boca da porca Vestido da Armani Bolsa Vitor Quantas danadas que te copiaram Mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço Mesmo você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina Poder e respeito E uma lenda viva Meu rap style é tenso demais Mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega Igual o teu nego Coloca tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso E tão longe de apego Faz uma loucura por mim Assiste o jogo do meu time Mesmo sem ser torcer Pura Divulga nosso lance em tudo Tatua a porrada Minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim Todos mano que te dá ideia Para de seguir Foda Gosto de ser o único Desculpa, é meu jeito Mas foi você que quis fazer Tem que entender Tem que admitir Que nenhum desses caras Fez como eu fiz É só me dizer alguém Que tá sempre a seu dispor Por um segundo de amor Garota, garota, me diz alguém Que você já pediu um favor E até beck bolado Eu já te trouxe Faz uma loucura por mim Promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Será? Ela apelada Eu não vejo o defeito Responde a sua pergunta Por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Será? Tipo trocar tiro com a polícia Nossos nomes todas a noite Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer Tu tem que ir até o fim Tem que me vingar E botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem Mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura Te amo E se os cana me prender Vou aguardar tu vim Vim me visitar Se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém O que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura Te amo Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego E o subpolar uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Cali Com a boca da Poca Vestido da Armani, Bolsa e Vitor Hugo Pique feiticeira Essa puta manipular e o gastar Faz enxergar coisas que eu nunca vi Ela é ligeira na hora de vir sentar Acaba com a tristeza do seu menorzinho Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que também tá no seu copo Curte, bebe, transa, amante da madrugada Tá bagunçando a mente, fez até perder o foco Vou seguir assim, vou segurar meu coração Sai por aí, quem sabe é a solução Tranquiliza a mente, casa gostosa do pistão Cuidado, peito pequeno, tá com o fundo de um grandão Ela gosta de um bairro de Santa Padrinha Quando fazemos a vibe, tô com a bonozinha A onda do MD, só eu e você Fala logo qual foi da neurose Eu vendo a sua bunda na cama Dá vontade de tirar seu pijama Hoje é só um socadão nessa cavalona Tão sempre mamã Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que tá no seu copo Sai do baile e depois vai pra minha casa Viu você rebolando, me fez perder o foco Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que também tá no seu copo Curte, bebe e transa, amante da madrugada Tá bagunçando a mente, fez até perder o foco Você arruma no espelho, a personalidade muda conforme o cabelo Com essa unha de gel, segurando o meu dinheiro Sei que eu sou errado, mas com você eu quero fazer direito Baby, tu é de raça ou será que a mídia vai mudar você? E se eles nos invejam, porque nós é foda Vários, vários vão querer falar, eu só posso ouvir as notas Sei que é difícil ficar com o vetinho da moda Sei que a fama vai vetar o teu psicológico Pra gente brigar, tu não pode jogar na mídia E se tu vacilar, eu me vigo com todas as tuas amigas Mostra a lealdade, eu te mostro o melhor da vida E se sustentar, eu sou só teu e tu é só minha Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que também tá no seu copo Curte, bebe, transa, amante da madrugada Tá bagunçando a mente, fez até perder o foco Eu não acreditava Eu não acreditava E do nada você chegou Tipo Senna de novela Tipo Cabelinho e Bela Tipo a Bela e a Fera Garota, eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, uou, uou, que vão ver por aí Pra minha preta, uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais E ter você na minha vida é bem melhor Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alan Delon fica ligado Sei que tem vários, emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Vai, vai, vai Diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gema Vem cá, tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preto, preto, eu te amo muito Preto, obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente que tira a tua paz Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é mim Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Passar barrando o olhar Chamando minha atenção Princesa me dá sua mão Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Dentro da XZ nós dois se ama Dentro do áudio nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar A cura do meu mundo A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei Eu sei Que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor Amor Te amo Tanto E sei Que nada Vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu não acredito com a mamãe E do nada vou te chegar Eu não acredito com a mamãe Amor E do nada você chegou Tipo ser na antinovela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, oh, oh, oh Que vão ver por aí Pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais Eu não acredito com as minhas iniciais 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 Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato A Landelon fica ligado Sei que tem vários, emocionado Mas se entrar no meu caminho fica pegado Vai, 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 diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gema Fica, tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preta, eu te amo muito Preta, obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente que tira a tua parte Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei De raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é mim Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor Que do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou Nunca acreditei no amor E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Mas foi só ela passar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar Mas foi só você chegar com essa amarra no olhar A cura do meu mundo A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver de branco Subindo naquele altar Amor, te amo tanto E sei que nada vai nos separar Pois você é a cura do meu mundo A luz no fim do túnel Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Viciado em fazer dinheiro Eu sempre sonhei em ser rico Se contente com desprezo Cada um tem seu destino Deus mudou a minha vida Quantos tentou me parar Se quiser tentar de novo Eu nunca posso reguar Eu ando com um mago aqui Só pra me amostrar Eu me sinto iluminado Enquanto o dia já vê lá Se eu morrer eu viro lenda Se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno Só ele pode me julgar Eu passo na mano E se quiser deixo sem cá Tanta grife no armário Eu não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos Que estão em um bom lugar Em memória dos irmãos Pode tacar no bloco de nota Na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Nóis espirra lança Pra elas empinar Tudo barco balança Pra ver quem fica ou pula Piranha chupo Cano da PT de cão Sou uma contradição Impuro que faz apura Pelo progresso Melhor amigo dos advogados Cinquenta processos Nenhum mais condenado Pro grêmio indicado Marcando geração Coração congelado Com a Glock de Bentão Comédia, inveja, eu trampo Cusão tá falindo, eu conto Isso não é um rap, é um ponto Guerreiro, amo confronto Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Tubarão 442, vida arrasa De novo Essa menina tá me deixando louco Não quer amor, quer meu pix misterioso Quer putar e não momento amoroso Melhor remédio por desprezo é dar o troco Sem aliança, sem compromisso com os outros Mais uma vez vai rolar a fiteira em casa Nós faz a lei sem celular e todas pelada Recaidinha safadinha me dá Passei um barulho por toda essa vida Maldade me rodeia sempre Mas eu me matei ao calmo Meus erros e acertos me tornaram Esse monstro de hoje em dia E com o tempo fizeram um astro Passei um barulho por toda essa vida Mas essa bunda me viciou Nós no quarto igual filme pornô Ela não quer estourar de amor Eu fumo uma braba pra te esquecer Te olha no ar para a cidade Eu fumo uma braba pra te esquecer Whisky no copo e as placas de viagem Panameira, carro, bicho, ela me mama, eu dirijo Nós tá barulando muito, não vai ter como parar Você me chama de brabo porque eu te pego bolado Dentro da BMW Xcer da Curitiba Acho que eu tô com toda a vida, toda a mim Fica uma cadaida nesse seu vestido branco Às vezes imagina o barulho no turismo Toda vez que eu fico te olhando de canto Fumando e te olhando Pensando no que eu vou te dizer Você dançando e eu como Pensando no que eu vou te dizer Só pensando no que eu vou te dizer Chegando dentro de uma vela A luta bem mais fácil perceber Que as coisas melhoraram de um tempo pra cá Desfilando de SUV Já já eu lanço a puro sangue Se tá difícil de entender Aumenta o som que 4mm é meu sinal de ganho Hoje nós ganha muito nem dá pra contar Um monte de piranha e o ceste quer morder Mas quando nós não tinha um vento pra gastar Quem é que tava lá pra me incentivar Então faz um brinde e joga essa faça pro ar Eu vou fumar um beck ou se serva no sol Nascer pensando no que eu vou te dizer Que a correria é muito louca Mas cê sabe que eu sempre arrumo um tempo pra ficar contigo Quantos lugares velejei em tantos mares Mas que nem você não existe nada parecido Vejo sua boca já pensei em você Sem roupa pelo jeito cê me pôs na zona de perigo Acho que agora sei o que te dizer Será que a senhorita quer ir embora comigo? Essa menina tá me deixando louco Não quer amor, quer meu fixe misterioso Quer putaria e não momento amoroso Melhor remédio pro desprezo é dar o troco Sem aliança, sem compromisso com os outros Mais uma vez vai rolar a vida inteira em casa Nós faz a lei sem celular e todas pelada Recaidinha, safadinha me dá raça Acho que eu tenho uma bondade toda me Fica amagada ainda nesse teu vestido branco Às vezes imagina o bagulho muito lindo Toda vez que eu fico te olhando de canto Fumando e te olhando Pensando no que eu vou te dizer Pensando no que eu vou te dizer 4, 4, 2, vida arrasa Pensando no que eu vou te dizer Muita onda Black lança No Santa Maru Vou chapar Muita onda Black lança No Santa Maru Vou chapar Norma até encontra Nóis ninguém Vê se tu vai ficar igual glock sem roupa Deixa eles se amostrar, fingir que tá bem Pra pegar minha tropa nem fazendo arruba Pai de 200k só de digital Só se no Paypal E eu não vou parar Pois eu tô bem melhor que os anos atrás Dinheiro a mais Já não falta mais Muita onda Black lança No Santa Maru Vou chapar Muita onda Black lança No Santa Maru Vou chapar Muita onda As festas de drogas Todo momento Não quero cometer Os mesmos dias Não te prender Sempre Para aspirar jogada na minha cama Para o meu bolso e minha mesa farta Reclame a tropa, nunca falte nada Vão pra pedir o que ela quer Vida, cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Pinchela de gostoso Doutrina, tu é Nessa vida nóis tá de passagem Marulando quando posso fazer o quê? Escolha a consequência Fé em Deus Aprendendo o quadro da vida De ser Putaria, loucura, o crime Eu faz isso, tem dente Cedo Todo poder do mundo Não pode mudar o seu destino De chovela de seco Vou morrer sendo a porra dos meus Seus Causada na pista Nós desenrola sempre Com esse S&L Me Já quero a colisão de gris Agora o padrão é alto Ainda não é longa nesse pit Ela quer foder Na suíte Joga o rabo no vestido que Ainda tá vivendo, esse é a rotina Ainda tá de fora, esse é o fit Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa, nunca falte nada Vamos pra pedir o que ela quer Vida, cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Enchê-la de gostoso A guia não tem contrato com serpente Por isso não me envolvo com piranha Sou na cama pra me dar pra ver Ela tá louca pra ter uma vida cara Uma vida insana Não me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa a mala te eu dou Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa a grife eu te dou Eu te grave eu dou Loívio eu dou Eu te coração não dou Se apaixonar mano quem falou Vida cara eu dou Quer seguidores eu dou Eu te coração não dou Avisa-la que o trem não parou E ela quer vida cara Imaginando essa blogueira pelada Pede com força bota e pede mais tapa Um corajoso por fora tão forte de alma Veja maldade na sua cara E não é sempre assim Se amarra nessa vida cara Então joga pra mim Na esquina minha cara pichada Trem bala do rio Na contenção do homem pá É mais de vinte bico Agora eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos Essa guerra acaba aqui Tipo ciclope com o olho vermelho Chirão no estúdio a perturbar os quilos Ela vem de fora pra subir o morro Joga em manuscrito e não sai mais da vida Enquanto sobe pra dar o vacilo Já fica de exemplo e rala da fila Quer a fita de novo Se perdeu com a tropa do Manu É uma espira jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa nunca falte nada Mopa, bitch, o que ela quer Vida, cara Tudo de novo É uma espira jogada na minha cama É uma espira jogada na minha cama Noite passado o bagulho foi louco Joguei logo umas mina na G63 As mina começou a ficar loucona Ficou pelada Na janela no teto tirou a roupa Mostrou peito e bunda As mina é louca É o que é mais louco ainda É a noite paulista G63 Lacrada preta sombra Não é madrugada velha As piranha do caster não As piranha da rei A rei dentro de casa Foi só nós mesmo que fez Ela cheira em poupar Pra ver qual delas é a vez Já tem essas putas que a mídia Pode tirar uma foto com o meu cordão Veio de brinde com a amiga Foi só mais uma que passou pela minha mão Ela entende Ela sabe Como funciona a minha vida Toda noite Toda noite É revocar trinta mina Sem amor, sem casamento Ela se envolve Saber Não entender o procedimento Só sexo, baby Sem amor, sem sentimento Ela se envolve Saber Não entender o procedimento Só sexo, baby Prometi pra mim mesmo Que eu ia largar a putaria Mas eu me arrependi Não nasci pra ter só uma mina Viral tá vindo Ela chegou mais cedo Batendo na minha porta Quem? As trinta modelou Ela se ira empolpar pra ver qual delas é a vez Saudade dos amigos que morreu na boca Com a R fez seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu trocando tiro pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Eu vou te contar uma história Do menor que se perdeu Puro e cristalino, mas a mente escureceu A missão do menor Foi na risca até o final Meu mano era disposto Não sabia a hora de parar Quando a barca imbicava ele aplicava Fuzil na bandoleira e ser granada Nunca abandonou o plantão Sempre preparado pra matar o morrer Saudade dos amigos que morreu na boca Com a R fez seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu trocando tiro pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome De uma vida bandido De uma vida bandido De um menor criminoso Que levava na risca Nunca vou te esquecer E aonde eu vou te esquecer E aonde eu vou te esquecer E aonde eu for Grito seu nome na esquina Nunca vou entender Esse é o grande jogo Esse é o grande jogo É o jogo da vida Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Um minuto de silêncio por mano que Se foram e deixaram saudade aqui Os que defenderam a favela e morreram por ela Jamar serão esquecidos É fácil julgar e difícil entender Que os menores empatei tem que estar envolvido Também tem que manter na troca de tiro Aí eu quero ver que esses tenta a resposta em dia de operação Estampadão na blusa Foto de alguns cria De alguns cria Solidão corrói a saudade judia Vários menores bom nós perdeu nessa vida Vida louca Vários de questão que seguiu a risca Mas morreu com a roupa E não teve outra oportunidade De ter uma vida fora da boca Pegou a R e fez seu nome Menor de idade só que sujeito homem Que Deus te guarde onde você tiver Faz um que meteu a mão pra não passar mais fome Saudade dos amigos Que morreu na boca O R fez seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu trocando tiro Pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Negale, he sent me the magic Foda-se todos os meus inimigos Ainda não tô rico Por isso que eu não consigo dormir Minha maior proteção é Jesus Cristo E a nove milímetro Pra derrubar tudo dentro e exclusão Não é você que tava no plantão Não tava trepazão E agora tá chorando na internet Cês não falaram que era trap E o hype, e o rap Ou só história de podcast Eu danço, maloca, chique Grif na bema Grif na bema, peita no boné no pute Têcido caro, produto sempre portado E daí tudo fute Fiz bolo de melo, bode de boi, bom fogo no base Altos, altos, na noite menos Frio em São Paulo Eu pego ela de 4 anos Eu amo essa vadia Fode gostoso e tem classe Porque ela é de verdade Não igual a Kim Kardashian Eu deixo ela molhadinha Falo várias sacanagens Depois fodo de verdade Tantãozinho que ia no trap Os mais chave Nós buscou, ela logo foi de nave Se interessou pela minha história Ela me pediu, nós chegou com a verdade Senta aí, bebê, que eu vou bolar o ice Faz o seu drink e fica à vontade Vou te explicar como do nada Os caras se tornou o sonho da cidade Muito corre nessa vida louca A vida mudou, nós não tamo na boca Vida girou, nós tá contando as folha Tudo mudou, só não mudou a pessoa Valeu se perdeu quando vê a nota Eu perdi uns mil graus quando ela não veio Tipo tem vários mil graus na quebrada E na porra do trap e um monte de touca Se mexer com alguém do meu bonde Torce pra não trombar com os menor de touca Deixa na mão que os drag pilota Tipo instrumento quando nós troca Tem várias querendo uma atenção E pra ter atenção vagabunda se joga Nós manda você desce e rebola Olha pra nós sobe com a mão nas costas Fazer assim todos os meus inimigos Ainda não tô rico Por isso que eu não consigo dormir Minha maior proteção é Jesus Cristo E a nove milímetro pra derrubar toda essa exclusão Não é você que tava no plantão Não tava trepadão Agora tá chorando na internet Vocês não falaram que era treco E o hype, o rap Ou só a história de podcast Não tá chorando no plantão 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 E aí